Vamos mandar um skunk aí sutilmente Primeira manhã, só veré aqui, né? E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Nada E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver louco Subitamente se afaste É, mas quando eu estiver louco Suplico que eu me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver louco E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Suplico que eu estiver louco Suplico que eu me mate não Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Valeu!